E o goianiense aprovou a obra de construção do novo trecho da avenida Leste-Oeste no leito urbano da antiga estrada de ferro. São duas frentes de serviços e a obra segue pela Vila Viana, bairro Feliz e setor Palmito ligando Goiânia à cidade de Senador Canedo. O Biratã mora em Senador Canedo há 22 anos. Vem a Goiânia toda semana e para fugir do congestionamento no trânsito usa a antiga estrada de ferro que foi construída na década de 50. Mas a pista está em péssimas condições. Outro dia ele caiu num buraco e estragou o carro. Na época da chuva, cai dentro do buraco, furou o pneu, entortou o aro tudo. Ele ficou empolgado com a notícia de que a antiga estrada de ferro vai ser a extensão da avenida Leste-Oeste, que começa lá na Castelo Branco e depois da obra vai chegar a GO 403 em Senador Canedo. É uma opção muito boa mesmo para quem vem de Senador Canedo, do Novo Mundo, que passa aqui por dentro aqui. É muito bom mesmo para ir para o centro, muito bom mesmo. A avenida será dotada de toda a acessibilidade e também de uma construção de uma ciclovia nesse canteiro central e para propiciar assim uma melhor mobilidade urbana. Então é um eixo de integração bastante importante, que conectado lá na Rua 74 com o trecho já existente, nós iremos até a Castelo Branco. Posteriormente, ainda esse mês, nós soltaremos o edital para completar o trecho da Castelo Branco até a divisa com Trindade. Além do trecho propriamente dito, faz parte do processo de licitação, a construção de parte da Praça do Trabalhador, que já está em execução, e também as obras de arte, que é a ponte sobre o Córrego do Botafogo e o viaduto aqui na BR-153. A primeira parte dessa obra vai ser feita aqui na região da Vila Moraes, perto do Córrego Palmito. Nesse local, olha só, vai ser construído um bueiro para ajudar no escoamento da água. Hoje, já existe um bueiro aqui de aproximadamente 2 metros, só que esse vai ser maior ainda, de 3 metros. Por enquanto, não vai ser necessário fazer bloqueios no trânsito, somente quando a Prefeitura construir as pistas de 30 metros de largura e o canteiro central. A obra vai custar 68 milhões de reais, 35 milhões vindos de um convênio com o governo do Estado. Famílias que vivem na região devem ser removidas. Total são 250 famílias, mas esse processo já está sendo, já está em desenvolvimento e nós já estamos fazendo as remoções e as indenizações. A via vai ajudar também moradores de toda a região leste da capital, como o Edilson, que sai todos os dias do Jardim Dom Fernando para trabalhar no Parque Oeste Industrial. Ele está ansioso para ver a Leste Oeste pronta. Depois que estiver pronto, vai ser uma coisa bem interessante. Sem falar que vai ser um eixo de ligação muito importante, até o senador Canedo, que fica sabendo. Então, vai ser muito bom mesmo. A conclusão dessa obra é em outubro do ano que vem. Então, não só da pista, como das obras de arte, praça do trabalhador, enfim, entregar a Leste Oeste totalmente concluída até outubro. Obrigado. Obrigado.